Seja no Happy Hour ou na baladinha, não há dúvidas de qual bebida se tornou a queridinha dos brasileiros. Pensando nisso, o cantor Lucas Barros vai lançar a música Taça de Gin. E você vai conferir todos os detalhes desse lançamento aqui no Se Liga. O evento que é para poucas pessoas e está seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde, o Minas Consciente aceita eventos para até 100 pessoas e é o que vai acontecer aqui hoje. Tem Lucas para todo lado, viu gente? Claro, né? Porque ele é o artista principal. Ali naquele telão, a gente vai ver o clipe de Taça de Gin pela primeira vez. Qual foi a estratégia que vocês usaram? Como que é lançar um clipe, uma música, sem poder fazer show? Conta para a gente como está sendo aí esse planejamento de vocês. Quando tem show é mais interessante, né? Que aí o pessoal vai poder aproveitar mais, o lançamento feito num show é mais legal. Como a gente só pode trabalhar nas redes sociais por causa dessa situação do Covid, A gente foi dividir em fragmentos nos últimos cinco dias e ficou colocando nas redes sociais o Lucas. Falta cinco dias com oito segundos do vídeo, mais cinco dias, mais quatro dias, oito segundos. E assim foi. Agora o que a gente vai fazer é fazer uma divulgação muito grande em cima do Instagram, Facebook, no YouTube para poder aproveitar o máximo possível dentro dessa pandemia. E assim que liberar os shows, trabalhar bastante ela com o pessoal. Você estava me contando nos bastidores que vocês vão lançar cada mês uma música. Como que vai ser? Vai ter o Lucas Barros o ano inteiro então? Novidade, pessoal? O ano inteiro, o ano inteiro. O Lucas está com o álbum inteiro novo, que a gente vai lançar uma música por mês. Sempre no final do mês você pode olhar nas plataformas que vai ter uma música nova do Lucas. A gente está lançando a Taça de Gin agora e no final do mês agora vem uma que chama Doitinho de Saudade. Ela está solteira, mas não está disponível. Ela está na pista e hoje ela veja sim. A gente está aqui na festa de lançamento da Taça de Gin agora com a Laura de Castro. Eu quero saber dela, qual o tipo de gin que você mais gosta, Laura? Gin tropical. Por quê? Por causa do energético, amarelinho. Ah, esperta. E qual das músicas do Lucas você mais gosta dessas tantos sucessos que ele tem? Eu recebi, algum tempo para trás, um CD dele e aí está lá no meu carro, um CD, escuto sempre. Minha preferida é Beijo Provisório. Você está com saudade já das festas, principalmente da domingueira, que o Lucas arrasava? Saudade da domingueira. Todos os meus amigos sempre estavam presentes, todo domingo. E era incrível. Como foi a produção do clipe de Taça de Gin e como está sendo para você superar esse desafio que é vencer essa pandemia? Cara, pontuando primeiramente sobre o clipe, uma produção espetacular. Trouxemos uma equipe de Goiânia, a Independentes Produções. Produção musical do renomado Daniel Silveira, produtor do Matheus Cauã. Deve estar chegando por aí. E em questão da pandemia, cara, nós continuamos com as ações, praticando as ações na carreira do Lucas, para não perder o que já havia sido feito. E na expectativa, os pequenos shows voltando, o telefone voltou a tocar. E sempre na expectativa e pedindo a Deus que a vacina atinja um percentual mais alto aí, o mais breve possível, para a gente voltar a fazer o show para a galera, que aquele calor é muito bom. Quando me foi apresentado o trabalho do Lucas, eu realmente, a princípio, eu já gostei demais e comecei a consultar os meus termômetros. O que é meus termômetros? Eu tenho uma filha de 20 anos, tenho amigas. Aqui, o que vocês acham desse cara? E eu enxerguei ali um talento e uma vontade muito grande. Um menino com sangue nos olhos, certo? E eu passei a acreditar naquele momento e continuo acreditando e apostando que teremos um popstar de Divinópolis, certo? Nós temos muita gente famosa de Divinópolis, né? Inclusive no meio artístico, na música, inclusive. Mas eu acredito que a gente tem pela frente um futuro muito bacana, certo? E o Lucas vai dar muita alegria e orgulho para os Divinopolitanos ainda. Do lado. Gente, vai. Para lançar essa... Agora é desse jeito que eu gosto. Ana, o que você está achando dessa recepção que o Lucas preparou para a gente para lançar esse clipe que é tão esperado? Gente, eu amo, né? Você sabe que eu estou esperando para me subir ali no palco, porque eu adoro roubar o Bricofronto. Eu adoro, né? Mas, gente, está muito lindo, está muito receptivo, está muito caloroso. E, assim, eu adoro. E entre os tipos de gin que existem, Ana, você prefere o tradicional ou o cítrico? É, assume zero, né? Mas, qualquer um que você me oferecer, eu bebo. Mas, assumir zero, está on. E das músicas do Lucas, qual que você gosta mais? Ah, não, amiga. Aí você tocou no meu coração, porque iscou, acabou, né? Isca, gente. Deixa eu discar, meu amor. Pode, toda hora. Vamos embora. Você vai entender que ela está pensando em mim. Agora a gente está aqui com o Juliano, que é um dos proprietários aqui do espaço onde o evento está sendo realizado, que é a Flex Solar. Juliano, conta para a gente qual que é o apoio de vocês, quanto que vocês estão juntos com o Lucas nessa parceria. Então, desde que o Lucas começou, a gente tem apoiado ele em eventos, uniformes, em lives agora, na pandemia. E com essa nova loja, um conceito moderno de loja, eu acho que tem tudo a ver. O primeiro evento, ele está presente. Então, nós, através do Gustavo, achamos conveniente. Vai ser uma loja moderna, que vai tratar de tecnologia, de coisas novas. E eu acho que tem tudo a ver com o Lucas Barros, a juventude e tudo. Olha aí, quanto para o pessoal de casa, quanto que vocês compuseram a música e como que foi esse processo aí de vocês? Então, a Taça de Gim a gente escreveu um pouquinho antes da pandemia. A gente escreveu ela, ele queria gravar ela já na época, só que aí começou a pandemia, ele deu uma segurada. Mas durante aí, essa confusão toda, conseguiu gravar, conseguiu gravar o clipe e está hoje lançando ele. Quantas músicas você e o Lucas já compuseram juntos? Eu não faço ideia, muita coisa. A gente escreveu o álbum dele passado, inteiro, junto. E já escrevemos outras músicas que outros artistas gravaram também. Marcelinho de Lima, Cleiton Romário, Wesley com o Jonas Chicado gravou aí, regravou aí. Enfim, tem várias coisas, não sei de número certo. Há seis anos eu produzo o Matheus Cauã, que eu trabalho com eles. Antes, Gustavo Lima, Eduardo Costa. Então, tem uma turma legal aí que eu já venho percorrendo aí, fazendo algumas produções, né? Trabalhando com alguns artistas hoje nacionais, graças a Deus aí. Se for para a gente falar um tempo, em quanto tempo o Lucas vai estar no mesmo patamar, junto aí com esses artistas tão renomados? Rapaz, se depender de talento, música boa e todo esse conjunto que o artista precisa, ele está pronto. Porque para mim o Lucas é um fenômeno. É um cara que tem presente de palco, tem voz, canta, compõe. É um cara muito completo, eu acredito muito no potencial dele. É só o início? É só o início de uma longa jornada para frente aí. E agora a gente vai falar com ele, que é o Artista da Noite, Lucas Barros, LBLB. Fala comigo, se liga! Mais uma vez a gente aqui com você, no lançamento da Taça de Gin, essa música que vocês esperaram durante tanto tempo. Como que foi essa espera e o que são as expectativas para esse lançamento? Então, eu estou bem ansioso com a Taça de Gin, porque é o seguinte, eu estou na pandemia inteira esperando para lançar ela. Fizemos um clipe muito bacana, acho que a galera vai gostar demais, tanto do clipe, tanto da música. Preparamos um negócio fenomenal aqui nesse lançamento e também o digital, já já vai estar em todas as plataformas, vai ser muito bacana. Acho que a galera de casa vai gostar demais. Além dessa música, Lucas, a gente vai conferir cada mês uma música. Quanto pessoal de casa, como que vai funcionar esse projeto? Muita gente estava me pedindo, eu fiquei meio parado nessa quarentena, justamente para pegar conteúdo, ter calma, para poder mostrar um conteúdo bacana para o pessoal de casa, para os meus fãs, para as pessoas que gostam do meu trabalho. E a gente decidiu de todo mês soltar uma música durante um ano, vai ser muito bacana, tem muita música massa, tenho certeza que o pessoal vai gostar demais. Você também, acho que você vai gostar demais. Claro, eu e o pessoal de casa. Agora, a última pergunta, para mudar de assunto, um assunto que o pessoal quer saber, como que foi esse primeiro mês do Lucas Barros pai? Como que está sendo essa nova fase? Ai, 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 é muito gostoso. Eu sou meio babão, sou meio pai babão, de falar a verdade. Gosto demais de acompanhar, de participar, estar na peleja de trocar fralda, estar de madrugada acordado, ficar sem dormir, mas está muito gostoso. Eu acho, eu acho, viu, que eu vou ser um paizão futuramente, já sou, já sou, já sou. Fala galera, aqui é o LB, vou mostrar para vocês em primeira mão a taça de zinho. Se liga na gente, que a gente se liga em você. Parceiro, cê tá aí olhando, vendo ela adoçando, imaginando ela sem roupa. Não é que ela te deu ideia, só rendeu conversa, tava sendo gente boa. Ela tá machucada, tá, tá magoada, pra esquecer o ex, parou nessa balada. Se ninguém te contou, eu conto, ela só veio pra curtir e ponto. Ela tá solteira, mas não tá disponível. Ela tá na pista, e hoje ela beija sim, e vai beijar a boca da taça de zinho. Ela só quer curtir. Ela tá solteira, mas não tá disponível. Ela tá na pista, e hoje ela beija sim, e vai beijar a boca da taça de zinho. Deixa ela curtir. Deixa ela curtir. Ela tá machucada, tá, 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 magoada, pra esquecer o ex, parou nessa balada. Se ninguém te contou, eu conto, ela só veio pra curtir e ponto. Ela tá solteira, mas não tá disponível. Ela tá na pista, e hoje ela beija sim, e vai beijar a boca da taça de zinho. Ela só quer curtir. Ela tá solteira, mas não tá disponível. Ela tá na pista, e hoje ela beija sim, e vai beijar a boca da taça de zinho. Ela só quer curtir. Ela tá solteira. Ela tá na pista, e hoje ela beija sim, e vai beijar a boca da taça de zinho. E vai beijar a boca da taça de zinho. Deixa ela curtir. Eu falei que a matéria tinha ficado muito boa, não falei? Parabéns, Lucas, pelo lançamento da música. Eu sou uma super fã. Você tá ouvindo, né? Tô ouvindo, tô adorando, gente. Muito boa a música. Taça de zinho. A primeira vez que você viu taça de zinho na televisão foi aqui no Se Liga. Quero agradecer ao Lunardo, né, que faz o marketing aí do Lucas. O próprio Lucas, né, que a gente manteve esse contato aí. E convidaram a gente pra cobrir o evento. Foi demais, foi um prazer pra gente. E você aí da cidade vai fazer uma festa? Chama a gente, né, já, que a gente vai. A gente vai com o maior prazer. Porque foi muito bom. É matéria boa que o pessoal de casa quer ver. Igual a música do Lucas.